Olá, tudo bem? Olha só, quero dizer pra você que Deus tem um propósito na sua vida. A obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Em Jeremias 29,11, a palavra do Senhor diz assim, Pois eu bensei os planos que tenho ao vosso respeito, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança que desejais. Então, Deus tem uma esperança pra você. Deus tem um futuro pra você. Então, pense nisso, não desista, porque a obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Tá certo? Então, pense nisso.